Asmina Pira, vai! Vem Lula, Serra Bela! Asmina Pira é coragem, chega na balada Fazendo rodinha com o baldinho de cachaça Asmina Pira é coragem, chega na balada Manamago! Bora, Raulzinho! Raulzinho, que o estroeste, isso é nóis! Asmina Pira é coragem, chega na balada Fazendo rodinha com o baldinho de cachaça Asmina Pira é coragem, chega na balada Morando na nova em reservada Suave na nova, tirando sai de casa No rolê no posto, só pra ver a mulherada Aqui tá muito fraco, vamos pro ponte da praça E pra ficar melhor é só abrir o porta-malada E aí, vamos ensinar sempre antes da balada Asmina Pira, 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 Pira Asmina Pira é coragem, chega na balada Fazendo rodinha com o baldinho de cachaça Na piraguá na gente, chega na balada Pabonando na na pipi reservada, esquina pira com a na gente Esquina pira com a na gente, chega na balada Pabonando na na pipi reservada Varejão, tijolo branco Chino moral, Daniel Mineiro, R, Mercedes, J, R e Gravações O meu nome é CTS Na piraguá na gente, chega na balada Fazendo rodinha com o baldinho de caixa Pabonando na na pipi reservada Pabonando na na pipi reservada Pabonando na na pipi reservada Pabonando na na pipi reservada, esquina pira com a na gente Saia de casa, rolando o poesão pra ver a mulherada Aqui tá muito fraco, vamos pro ponte da praça E pra ficar melhor, é só abrir o porta-malada E aí, rola o esquema sempre antes da balada As mina pira Pira, 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 pira Caraca, chega na balada Fazendo rodinha com o baldinho de caixa Pabonando na na pipi reservada As mina pira com a na gente, chega na balada Fazendo rodinha com o baldinho de caixa Fazendo rodinha com o baldinho de caixa